A Maurício da Rêve, menina 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 Olha o som da lata A Maurício da Rêve, menina Esse é o ritmo contagiante do A Maurício da Rêve, menina 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 Devagar, devagar Eu vou achar outra pessoa Devagar, devagar O meu pecado Deus perdoa Devagar, devagar, eu vou achar outra pessoa Devagar, devagar, o meu pecado Deus perdoa Pode julgar, mas não condena-me Ainda vou achar saída Até julgamento quebra, atira a primeira pedra Quem nunca errou na vida Pode julgar, mas não condena-me Ainda vou achar saída Até julgamento quebra, atira a primeira pedra Quem nunca errou na vida Devagar, devagar, eu vou achar outra pessoa Devagar, devagar, o meu pecado Deus perdoa Devagar, 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 o meu pecado Deus perdoa Devagar, 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 o meu pecado Deus perdoa Eu já sofri, já chorei, revirei minha vida Tentei achar uma saída Tirado, tirado, tem a paixão Tirado, tem a paixão Tirado, tem a paixão Eu já andei pelas noites Em busca de abrigo O mundo pior, já briguei comigo Já briguei comigo Já amadoei, meu coração Eu já feri meu amor Suportei sofrimento Sufoquei sentimentos Fui homem demais Fui homem demais Eu já andei pelas ruas Perdido no tempo Fui fuso arrasado Perido por dentro Me machuquei, amei demais O que eu sofri por você, foi amor, foi te dou Foi um pouco de tudo, foi a dor sobre tudo Foi um desejo maior que eu já subi O que eu sofri sem você, foi horrível, saudade Foi paixão violenta, infelicidade Foi a barra pesada que não segurei Não segurei Oh, paixão, menino! A Mauri Júnior viu Eu sou praticamente um escravo do amor Vai, vai, vai Eu já sofri, já chorei, revirei minha vida Tentei achar uma saída Tirado pela paixão Eu já andei pelas noites Em busca de abrigo E muito pior Já briguei comigo Já amado é Meu coração Eu já feri meu amor Suportei sofrimento Sufoquei sentimentos Fui homem demais Eu já andei pelas noites Perdido no tempo Confuso, arrasado Querido por dentro Me machuquei Amei demais O que eu sofri por você Foi amor Foi ter tudo Foi um pouco de tudo Foi a dor sobre tudo Foi desejo maior Que eu já suportei O que eu sofri sem você Foi horrível Saudade Foi paixão violenta Infelicidade Foi a barra pesada Que não sei doer Que não sei doer Oh, paixão, velho A Mauri Júnior ao vivo Eu sou praticamente Um escravo do amor Vai Vai, vai, vai Essa música é da minha autoria Eu fiz em fatos reais Sabe quando você dedica a uma pessoa Faz tudo que pode e não recebe nada em troca É isso aí Alô Brasil Tira o pé, tira o pé Pra quem tá fazendo isso Se tudo que fiz pra você foi benefício Pra quem, pra quem tá fazendo isso Não judia ninguém te ama Pra quem, pra quem tá fazendo isso Para e pense um pouco Chega Tá me deixando louco Eu quero agradecer Toda galera que curte a minha música Alô Senhor Jesus Cristo Abençoe o pé Abençoe o nosso povo Não judia ninguém te ama Pra quem, pra quem tá fazendo isso Para e pense um pouco Chega Chega Tá me deixando louco Eu quero agradecer Eu quero agradecer Eu quero agradecer Música Vou chamar essa mulher pra dançar com você Cê quer? Me derra, vai, vai Bota pra adorar É pra dançar Tira, tira, tira Essa eu quero ver todo mundo dançando A Mauritina é ao vivo Vai, vai se formou Vai É dois pra lá, é dois pra cá Dança minha gente, bota pra adorar É dois pra lá, dois pra cá Dança minha gente, bota pra adorar É dois pra lá, dois pra cá Dança minha gente, bota pra adorar É dois pra lá, dois pra cá Dança minha gente, bota pra adorar Se você quer aprender, vai Eu vou te ensinar Roda a Mauritina É muito fácil de dançar Se você quer aprender, vai, vai Eu vou te ensinar E agora? Roda a Mauritina É muito fácil de dançar Tira o pé, 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 tira o pé Vai dançando coladinha com a mulher Assim ó Dois pra lá, dois pra cá Dois pra lá, dois pra cá Vai Vai De volta Ô, trem roda na Tira o pé, tira o pé Vai, 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 vai É dois pra lá, é dois pra cá Dança minha gente, bota pra adorar É dois pra lá, dois pra cá Dança minha gente, bota pra adorar É dois pra lá, dois pra cá Dança minha gente, bota pra adorar É dois pra lá, dois pra cá Dança minha gente, bota pra adorar Se você quer aprender, vai, eu vou te ensinar Roda Mário Júnior, é muito fácil de dançar Se você quer aprender, vai, vai, eu vou te ensinar E agora? Roda Mário Júnior, é muito fácil de dançar Tira o pé, 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 tira o pé Assim, ó, dois pra lá, dois pra cá Vai, vai, tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé, vai, 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 vai Ai, tira o pé, tira o pé, tira o pé Eu quero estar com você, em plena lua de mel Menina bonita, você mora no meu coração E não paga aluguel Eu quero estar com você, em plena lua de mel Essa noite eu tive um sonho com você Sonhei beijando o seu corpo inteiro Mas quando acordei, tava abraçado o travesseiro Essa noite eu tive um sonho com você Sonhei beijando o seu corpo inteiro Mas quando acordei, tava abraçado o travesseiro Oh, lugar bom Vai, vai, dança mulherada Tira o pé, tira o pé, tira o pé A Maldi Júnior riu Ei, mulher bonita É um trem que é bom demais Eu nunca enjoei de mulher Essa noite eu tive um sonho com você Sonhei beijando o seu corpo inteiro Mas quando acordei, tava abraçado o travesseiro Essa noite eu tive um sonho com você Sonhei beijando o seu corpo inteiro Mas quando acordei, tava abraçado o travesseiro Vai, vai, dança mulherada Tira o pé, tira o pé, tira o pé A Maldi Júnior riu Essa canção eu quero dedicar pra todos os namorados Maridos, mulheres e de uma forma ou de outra Procura pra conversar, procura com carinho Eu sempre não gosto, tá indisposta Doce de cabeça Essa música é pra você Me atletir na sua vida Vai Tira o pé, tira o pé Estou notando que você está diferente Não me procura mais Se eu procuro, diz que não está aqui Está embaixo, atrás Se existe outra pessoa Você pode me dizer Mas se por mais tarde Mas se por mais tarde Eu vou ter que saber Se existe outra pessoa Você pode me dizer Será meu Deus Porque tem que ser assim Quem é gente ama a vida inteira Nem sequer lembra de mim Estou notando que você está diferente Não me procura mais Se eu procuro, diz que não está aqui Está embaixo, atrás Se existe outra pessoa Você pode me dizer Mas se por mais tarde Mas se por mais tarde Eu vou ter que saber Eu vou ter que saber Se existe outra pessoa Você pode me dizer Mas se por mais tarde Eu vou ter que saber Será meu Deus Porque tem que ser assim Quem é gente ama a vida inteira Nem sequer lembra de mim E ai Chiri Chiri, chiri, chiri Chiri, chiri Chiri, chiri Vai, tira o pé, tira o pé, tira o pé Vai ver todo mundo dançando essa aqui Vai, vai, vai Essa música é linda demais Ô Brasil Decidi não quero mais, nós não temos nada a ver Você não nasceu pra mim, não nasci para você Tu és metade trocada, dois amores divididos Só eu que tenho defeito, só você que tem direito Não quero você mais comigo Ai, 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 viver assim sozinha é bem melhor Pela metade eu prefiro só Voltar o tempo pro meu coração Ai, 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 de hoje em diante pra mim tanto faz Pela metade eu não quero mais Não quero mais Não quero mais Decidi não quero mais, nós não temos nada a ver Você não nasceu pra mim, não nasci para você Tu és metade trocada, dois amores divididos Só eu que tenho defeito, só você que tem direito Não quero você mais comigo Ai, 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 avi Viver assim sozinha é bem melhor Pela metade eu prefiro só Ou dar um tempo pro meu coração Ai, 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 ai De hoje em diante pra mim tanto faz Pela metade eu não quero mais Não quero mais, não quero mais Ai, 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 ai Viver assim sozinha vem melhor Pela metade eu prefiro só Ou dar um tempo pro meu coração Ai, 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 ai De hoje em diante pra mim tanto faz Pela metade eu não quero mais Não quero mais Não quero mais Ai Ai, 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 ai Tira o pé, tira o pé Mais uma composição do Amaury Júnior Essa é uma realidade Vai, vai A pior coisa do mundo é o mal reconhecimento Ajudei tanto a pessoa Que me causou sofrimento Quando chegou na minha vida Chegou toda machucada Eu cuidei da tua ferida E nunca cobrei nada Quando sentiu fortalecida Foram embora Foram embora da minha vida Tô sofrendo que faz dó Eu tô sofrendo que dá dó Eu tô sofrendo que dá dó É tanta dó É tanta dó Que eu tô com dó de mim Eu tô sofrendo que faz dó Eu tô sofrendo que dá dó Eu tô sofrendo que faz dó Eu tô sofrendo que faz dó É tanta dó É tanta dó Que eu tô com dó Eu tô sofrendo que faz dó Tira o pé Tira o pé A pior coisa do mundo É o mal reconhecimento Ajudei tanto a pessoa Que me causou sofrimento Quando chegou na minha vida Chegou toda machucada Eu cuidei da tua ferida E nunca cobrei nada Quando sentiu fortalecida Eu cuidei da minha vida Foram embora da minha vida Tô sofrendo que faz dó Eu tô sofrendo que faz dó Eu tô sofrendo que dá dó Eu tô sofrendo que dá dó Eu tô sofrendo que dá dó É tanta dó Que eu tô com dó de mim Eu tô sofrendo que dá dó Eu tô sofrendo que faz dó Eu tô sofrendo que dá dó Eu tô sofrendo que faz dó É tanta dó Eu tô sofrendo que dá 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 dó Por que mentiu pra mim, Dizendo que me ama? Por que não falou a verdade, E só era amor de calma? E agora, O que que eu faço, Pra me acostumar de novo? Sem o seu peito, Sem o calor do seu corpo, O que é que eu vou fazer? E agora, O que que eu faço, Pra me acostumar de novo? Sem o seu beijo, Sem o calor do seu corpo, Procuro o seu rosto, Por onde eu ando? No meio do fogo, Vai, 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 vai! E agora, O que que eu faço, Pra me acostumar de novo? E agora, O que que eu faço, Pra me acostumar de novo? Procuro o seu rosto, No meio do fogo, Tira o pé, Tira o pé, Tira o pé, Tira o pé, vai, vai! A Mãe Júnior é o vivo Bota pra voer, bota pra adorar Aqui é diferente dele Vai, vai, vai Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Olha essa mulher bonita demais dançando aqui As águas de São Francisco Estava por cima da ponte Mas isso é um grande motivo Eu não vou te atravessar Mas isso eu achei foi bom Foi obrigada a voltar Pra casa do meu amor Passei a noite por lá Fiquei a noite inteirinha Ao lado da moreninha Minha esperança As águas baixaram Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Pra aumentar o amor da gente Mas eu pedia São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro São Pedro Eu estou gostando As águas podem aumentando E meu amor Fica contante Oh Brasil Tira o pé, tira o pé Aqui é a Mauri Júnior Vamos dançar Moça As águas As águas de São Francisco Estava por cima da ponte Mas isso é um grande motivo Eu não vou te atravessar Mas isso eu achei foi bom Foi obrigada a voltar Na casa do meu amor Passei a noite por lá Fiquei a noite inteirinha Ao lado da moreninha Esperança As águas baixavam Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Pra aumentar o amor da gente Mas eu pedia São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro Eu estou gostando As águas podem aumentando E meu amor Fica contante Tira o pé Tira o pé A Mauri Júnior rirou Mais uma apaixonada pra vocês Tira o pé 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 Nunca mais eu vi Seus olhos bonitos Me olhar sorrindo Me chamar de amor Tira o pé 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 Comigo, não vou mais aceitar, esse amor dividido, vai ter que acabar. Oh Brasil apaixonado, essa é pra machucar os corações. Vai ter que decidir, coelho ou comigo. Coelho ou comigo, é assim que vai ser. Tem que decidir, o que é melhor pra você. Coelho ou comigo, não vou mais aceitar. Esse amor dividido, vai ter que acabar. Coelho ou comigo, é assim que vai ser. Tem que decidir, o que é melhor pra você. Coelho ou comigo, não vou mais aceitar. Esse amor dividido, vai ter que acabar. Coelho ou comigo, não vou mais aceitar. Essa é uma das músicas mais bonitas do nosso cenário. Espero que essa música, de uma maneira ou de outra, toca dos seus sentimentos. Eu tentei, abri meu mundo inteiro a ela. Meu carinho, eu fiz abrigo, pra mantê-la lá comigo, dentro do meu coração. Eu tentei, eu tentei, eu juro que fiz mais que tudo. Mesmo assim não foi bastante, ela foi distanciando, procurando outra paixão. Faz ela feliz, se ela não quis ficar comigo, foi você que ela escolheu. Se ela quis um novo sonho pra viver, é um direito seu. Eu só te peço que não faz ela chorar. Faz ela feliz, faz ela feliz, faz ela feliz. Não há censura, se ela foi te procurar, eu a deixei partir. Melhor amigo, que você sei que não há. Não tente impedir, eu só te peço que não faz ela chorar. Faz ela feliz, faz ela feliz. Eu tentei, abri meu mundo inteiro a ela. Meu carinho, eu fiz abrigo, pra mantê-la lá comigo, dentro do meu coração. Eu tentei, eu juro que fiz mais que tudo. Mesmo assim não foi bastante, ela foi distanciando, procurando outra paixão. Faz ela feliz, faz ela feliz, se ela não quis ficar comigo, foi você que ela escolheu. Se ela quis um novo sonho pra viver, é um direito seu. Eu só te peço que não faz ela chorar. Faz ela feliz, faz ela feliz. Não há censura, se ela foi te procurar, eu a deixei partir. Melhor amigo, que você sei que não há. Não tente impedir, eu só te peço que não faz ela chorar. Faz ela feliz. Eu só te peço que não faz ela chorar. Eu só te peço que não faz ela chorar. Eu só te peço que não faz ela chorar. Eu gosto que não faz ela chorar. E o parceiro que é explorado, reconhecido no mundo inteiro Neste canal de divulgação, para postar suas noções GTSD, pode entrar aí, deixa seu like, tem galera, vai ouvir GTSD, pode entrar aí, deixa seu like e se inscrever GTSD, pode entrar aí, o homem é bom e a galera vai ouvir GTSD, pode entrar aí, deixa seu like e se inscrever GTSD, pode entrar aí, deixa seu like e se inscrever GTSD, pode entrar aí, deixa seu like e se inscrever GTSD, pode entrar aí, deixa seu like e se inscrever GTSD, pode entrar aí, deixa seu like e se inscrever GTSD, pode entrar aí, deixa seu like e se inscrever E aí 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 E aí